Música Saudade a ver a roupa Que deixou eu esquecer Como testemunha loura Da jurajur casamento Saudade a ir à missa Domingo na matriz Ficar onde tu ficava Olhando os músicos e juízes Pois eu deixo e dá Cotando a toa E nem pra noite A não me presta Lua 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 Me disseram que um dia você falou Que fosse ir na praia passear Mas chega lá você só chorou Mas você não me ouvia Eu falava, cantava, verá, fricava Dizia que ele não permita meus papéis Eu vou diariamente buscar e o seu E eu vou tirar você na minha vida 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 No passo Camila Canotava Por favor Gente, agora o Matéria Santa Marta Jardel de Castro No teclado, André Wilber No barco, na guitarra E na direção desse espetáculo Mara Rocha Na produção e direção Assista desse show Noé Tílio Os vocais Pois deixa Se chamar de dedos Eu vi o coração Que é grito e generoso Ele grande e ao lado Ele poderoso Sabe amar Paga mundo aberto Criativo Ele mora em meu peito Ele está vivo Oé Tílio Por que é grito e as fracas? Eu vi o morro mais Oó, é grito e a destruição Oé Tílio 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 Eu vou te notar Eu tenho muito mais pra dar Muito mais do que você Vou te notar Obrigada